Jaciel, um grande jogo, vencendo a equipe depois 6x3, segunda rodada, já deu pra perceber como que vai ser aí o campeonato do Guará bem equilibrado, né? É, um jogão muito bom jogar aqui no Guará, que hoje foi um jogo bem pegado, tá moiado pra caramba o campo, mas é graças a Deus sempre com a vitória. Gabriel, um grande jogo, vencendo depois 2x1, já deu pra perceber como que vai ser o campeonato, bem pegado, né? É, dois jogos complicados, né? 2x2 e hoje mais um jogo difícil, como pesado, né? Mas deu tudo certo. Agora com certeza fazer aquela resenha com o grupo e fazer aquela resenha e já pensar pro próximo jogo, porque uma participação de 20 equipes, todos vão brigar por o título, né? Com certeza, campeonato bem disputado e vamos em busca. Valeu. Sérgio, um grande jogo, vencendo a equipe do Rio das Pedras 6x1, já deu pra perceber como que vai ser o campeonato aqui do Guará, jogou pegado, né? O jogo foi disputado, tudo. Fizemos 5x0 já no começo, que abrimos levando um no finalzinho aqui, mas vamos pra cima dos caras ali e se Deus quiser, vamos trazer esse título pra nós e que a nossa equipe tá precisando. Com certeza agora fazer aquela resenha com a equipe do Jordão e pensar já pro próximo jogo, né? Sim, vamos pensar no próximo jogo, temos mais dois jogos pela frente ainda e a classificação vai vir pra nós. Se Deus quiser, vamos sair em primeiro ainda no grupo. Sim, vamos lá.